E te agradar Eu fiz promessa pro negrinho, eu fiz promessa pro... Eu laço forte pra que eu te prenda, prenda Então sem mágoa posso até sentir o que virá Para te impressionar e te agradar se tu voltar, guria Eu fiz promessa pro negrinho, eu fiz promessa pro... Negro do pastoreio Leva e tu me rama, eu dói de canha, fomo oferenda Só para ele me ajudar, só pra ele me ajudar a encontrar o meu Eu laço forte pra que eu te prenda, prenda E então sem mágoa posso até sentir o que virá depois Vou esquentar a água e feliz servido Vou mate pra nós dois Música 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 Enxugraba e lanta de fundo de campo O fome e o tranco vão acolher a doce O índio bombeia pro da cura bota No destino da lupa No destino da lupa No destino da lupa num sonho aforriado Polvadeira levanta entre os darandeio E é lindo o rodeio de chinas bonitas Quem tem lidadura e a ideia madura Um trago de cura uma palpita Música 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 Música